Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações, sobre família. Quero saber quem é que nunca guardou uma foto 3x4 da mãe, do pai, de uma tia, do irmão, do amigo, do namorado, de uma namorada na carteira. Antigamente, até hoje em dia, algumas pessoas ainda tinham o costume, mas antigamente a gente tinha muito o costume, pelo menos eu tinha, as pessoas ao meu redor também tinham, de guardar uma fotinha 3x4 na carteira de pessoas que a gente gostava ou pessoas que eram do nosso convívio. E esse nem é um vídeo sobre millennials, geração Z, mas assim, meio que poderia ser porque ele indiretamente acaba se relacionando. E naquela época, antigamente, não era muito forte a questão das redes sociais, como é hoje, como foi depois do Instagram. Tinha o Orkut e tudo mais, mas até antes do Orkut vinha essa questão das fotos na carteira. Às vezes a gente trocava, tinha um melhor amigo e colocava a foto na carteira. Aí depois não era mais o melhor amigo da gente essa pessoa. Era outra pessoa que era a melhor amiga. Aí essa outra pessoa entrava com a foto na carteira, ficava trocando e tudo mais. A pessoa brigava porque não tinha a foto na carteira, não sei o que, ficava todo pedindo aos outros. E também tinha pra saber quem era o pessoal da família. Porque não tinha questão de marcar quem era pai, quem era mãe. Na família do povo, tendo a foto na carteira dava tudo certo. Todo mundo via a cara dos familiares, via a cara dos amigos e todo mundo se sentia próximo um do outro. Outra coisa, outro comentário é que todo mundo tem uma foto constrangedora de quando era criança. Em algum momento constrangedor, em alguma pose constrangedora, que na época a gente não tinha noção, mas nossos pais, nossos familiares faziam a gente tirar aquelas fotos. E olhando hoje em dia a gente pensa, por quê? Né? Por quê, meu Deus? Normalmente, ou geralmente, era sem roupa, fazendo alguma dança, ou no quintal, com a mangueira na mão, alguma coisa do tipo, dentro de uma bacia. Ou então, a roupa combinando, o short, a bermuda, a saia, sei lá, com a blusa, com a camisa, um conjuntinho que sempre tinha, fazendo uma foto segurando uma planta, com a mão num carro assim, sorrindo, com a mão na parede, sentado num sofá com a perninha cruzada. Ou só aquelas fotos clássicas, né, de quando a gente era criança, segurando algum brinquedo, ou brincando mesmo, uma coisa mais despojada, ou essa aqui, acho que a maioria das pessoas, quase todo mundo, se não todo mundo tem, soprando uma vela de aniversário. E o aniversário sempre tinha algum tema, né? Tinha que ter um tema. Eu lembro que eu tive uma festa de aniversário que o tema era Chico Bento. Foi nessa festa que eu comi, eu acho que, duas caixas de chocolate ao longo do dia, teve uma intoxicação alimentar e fui pro hospital. Foi isso que aconteceu. Mas as festas, normalmente, não eram assim. Em alguns casos, tinha esses momentos de caos. Mas as festas sempre tinham algum tema, que iam, sei lá, Chico Bento, da Turma da Mônica, até Baby Blade, Dragon Ball. Não sei os desenhos que passavam mais antigamente, mas, enfim, Power Rangers sempre tinha, né? Algum tema desses que as crianças adoravam. Nossa, era muito bom. Sério. Era tudo. Inclusive, nas festas tinha aquele bolo gelado de coco, ou então o bolo já vinha todo embaladinho no papel alumínio, e a pessoa ia só recebendo, né? Era um isopor cheio de bolo. Era um cachorro quente. Aí, já pulando mais pras idades adultas, tem as questões de listas. Na verdade, eu falei pouquíssimo ou quase nada de família, né? Mas, enfim, tem muito de família em todos esses momentos. Mas listas é uma coisa que as pessoas, com o passar do tempo, aprendem a gostar de fazer. Algumas pessoas gostam desde pequeno, mas algumas outras pessoas gostam de, assim, aprendem a gostar de fazer isso. Eu mesmo aprendi a gostar de fazer listas. Lista do supermercado, que é padrão. Lista de coisas pra comprar, no geral. Lista de coisas pra fazer na semana, principalmente quando a vida adulta bate nas costas da gente. A gente tem um monte de coisa pra fazer, não sabe por onde começar. De coisa pra colocar na mala antes de viajar, ou então de coisas pra, tipo assim, ter novos hábitos na vida. Acordar cedo, arrumar a casa, lavar a louça, separar um pouquinho do dinheiro que você recebe do salário pra viajar no final do ano, ou pra comprar alguma coisa melhor que você tá querendo muito. Comprar roupa, que na infância era, assim, ter roupa avô de toda criança comprar roupa. Porque a pessoa queria brinquedo depois que a gente aprende que, na verdade, é roupa que importa pra você andar na rua, né? Eu mesmo salvo com as mesmas roupas, mas aí é sobre isso. E, como eu disse, permeando tudo isso, em volta disso tudo tem as nossas relações familiares, que as pessoas sempre estiveram nas fotos ou tirando as fotos, sempre, de alguma maneira indireta, pediram pra gente fazer uma lista ou outra. E são pessoas que compartilham histórias com a gente, são pessoas que fazem parte da nossa história e que, às vezes, a gente se relaciona muito bem, às vezes, não se relaciona tão bem assim. E todas essas histórias têm um porquê, né? Ou, muitas vezes, têm um porquê, às vezes, a gente não entende. Mas, muitas pessoas têm lembranças muito boas de quando eram crianças. E eu tenho muitas lembranças boas de quando eu era criança. Do lugar que eu sempre morei, que é essa casa aqui. Desde que eu sou muito pequeno, eu morava aqui, eu morava em outro canto, mas só mudei uma vez que foi pra vir morar aqui. E todas essas lembranças, sendo que não sendo minhas, sendo de Samiz e Almeida, estão aqui nesse livro. A Culpa é Sua Mãe. São pequenas crônicas que ela fala sobre a vida que ela teve no bairro do Alecrim, aqui em Natal. O relacionamento que ela teve com os avós, com a mãe, com os pais, com os tios, com os primos, com as primas. E são crônicas, são minicontos, são minitextos, que por muitas vezes, eu me emocionei bastante lendo e conhecendo essas histórias aqui, que muitas vezes, eu consegui me relacionar bastante com elas. Então, se você ainda não conhece Samiz e Almeida, se você ainda não conhece esse livro, essa aqui é a recomendação do livro, que fica hoje, depois de eu ter contado todas essas histórias, esses minicausos, que são causos que estão retratados aqui também. São características da vida que muitas pessoas compartilham, que muitas pessoas têm em comum. É um livro maravilhoso, cheio de sentimentos, cheio de amor, de entrega, de dedicação, que foi muito bem feito e que foi um livro, assim, maravilhoso de eu ler nesse ano de 2021. Se você não assistiu esse vídeo até esse momento, muito obrigado e continua acompanhando o Elefante Literário. A gente se vê já já. Valeu! Tchau!